Neném, neném, não pode, neném, peraí, não pode, filho, nenenzinho, ele quer pegar o tapete, não é isso, não pode, vem cá mamãe, olha aqui a bolinha do neném, olha, olha a bolinha do neném, ai gatinha, anda direitinho, olha isso, olha isso, dá fuga, ai fila, onde você vai, neném, onde você vai? Olha, olha isso, oi, amor de Deus, neném, cuidado com a cabeça, vem cá mamãe, vem, isso, olha aqui mamãe, vem no colinho da mamãe, Filho, vem cá mamãe, oi, vai escorregando, ei, filho, ei, ei, Filhãozinha, vai lá pegar a bolinha, vai filho, vai lá pegar a bolinha, vai lá pegar a bolinha do neném, vai, Vai, Pitinho, pega a bolinha, vai, 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 vai Vai fazer um monte de bagunça. Vai, Fila. Não, senhor. Deixa o tapete. Vai, Fila. Vai, força. Quando ele chega lá, a bola vai mais pra frente. Vai, filho. Fila. Vai, filho. Quem é assim? Quem é assim? Filha, deve ter visão. Olha, direitinho. Olha, direitinho. É, direitinho. É, direitinho. Olha, vai. Olha, vai.